Olá família que viagem! Estou aqui na Flórida, diretamente dos Estados Unidos e hoje nós vamos comer aqui no Andes, um lugar super gostoso, um fast food assim que a gente gosta muito de vir, que tem um sanduíche bem barato, umas opções muito legais e eu vou mostrar pra vocês hoje, vamos lá conferir? Vem comigo! Olha pessoal, aí agora a gente recebe os nossos copinhos, vou estar aqui pro pessoal e a gente vai servir naquela máquina ali, pronto, aí agora a Fernandinha vai pegar o copo e vai escolher a bebidinha, né? Sim, eu vou precisar de Fanta Fanta? Ok, aí olha, oferece várias opções de Fanta, olha Qual que você vai querer, Fernanda? Será que a Fanta 1 vai igual a Fanta 1 vai de lá? Pode, vamos tentar? Aí pronto, escolheu Aí é só apertar É A cor? É a cor Você colocou gel? Não, não Eu vou colocar, se eu colocar agora eu vou fazer uma explosão, vou colocar nesse aqui E aí eu passo pra cá Isso Interigente Vamos experimentar Vamos experimentar, tá meio azul, será que vai ser bom? Azul? Não É, aqui olha A espuma tava É o corante, né? Deve ser Agora eu vou pegar pro João e vou pegar águas frescas Hã? Águas frescas, limonada Limonada E olha, olha o pacote que chegou pra gente com milhões de... Gente, nós escolhemos a refeição que chama For 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 Que é 4 itens por 4 dólares, tá? Que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Então a gente escolheu a opção que vem com sanduíche Você quer que você quer camadinho? Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ah, vem A gente pode escolher molhinhos, tá, gente? Aqui, esse aqui vem com barbecue Que o Michel escolheu Tá Vem batatinha frita Deixa eu colocar aqui E... Tem menino pendurado É, ela Meu filho pendurado, né? E olha aqui, vem nuggets E olha, vem mais um aqui, ó Sweet and sour Isso, vem essas três opções Mais o refrigerante por 4 dólares Eu acho que vale muito a pena Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o sanduíche Ó Ele parece ser um sanduíche normal Mas na hora que você abre a carne de hambúrguer dele É quadrada, gente Olha que legal É um sanduíche simples Mas é bem gostosinho, tá? Ele é macinho, ó Olha Olha aqui na mesa E olha o tanto de molho Vamos mostrar Olha aqui a quantidade de molho João já tá doisinho, ó A gente pegou um chá pra ele, ó Nossa, hein Uh, olha como é que fica Meu Deus do céu E aí, fez, já abriu o céu? Ainda vou abrir O molho é o quê? Muito bom O molho é muito bom? O que que é muito bom? O molho? Agora, olha que legal essa batatinha, gente É uma batata mais rústica Eles não tiram a casca da batata, tá vendo? E ela é super sequinha e é bem gostosinha Segura Bem grande Todo mundo comendo Todo mundo aqui na nossa mesinha Olha como tá lotada a mesa, gente Tchau, o Vitor muito feliz O tchau 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 Olha ele, que é dele Não quero um bom não Não Cara de mau Vai Muito bom O que é isso? Olha, né? Olhe aqui, ficam os talheres Sal Calutinho Então é isso, pessoal Aqui, olha Já estou saindo com a sacolinha do ex Aqui é um lugar muito legal É um fast food, assim Mais simples, mas é um Festa bem gostosa Tem opções de vários sanduíches A gente pediu essa opção porque É a opção mais baratinha, né, pra quem quer economizar Mas tem outras opções de sanduíche Tem opção de café da manhã E aí vocês podem ver que realmente É top tip